A polícia prendeu hoje a madraça da menina Graziele, encontrada morta em Autazes na semana passada. A mulher é a principal suspeita do crime. Moradores revoltados fizeram uma manifestação em frente à delegacia do município. O repórter Amaral Augusto tem os detalhes. Amaral. Pois é, teve muito tumulto durante todo o dia em frente à 39ª Delegacia Interativa de Autazes. Depois que foram veiculadas informações de que a madrasta da menina Graziele, de apenas 9 anos, seria liberada hoje pela polícia. Essa informação não foi confirmada pela delegacia de Autazes, que em conjunto com a especializada em homicídios e sequestros, investiga o caso. Graziele desapareceu no dia 17 de junho e foi encontrada dias depois em estado avançado de decomposição em uma área de mata na zona rural do município de Autazes, que fica a 110 quilômetros da capital. O laudo do IML apontou como causa da morte asfixia. Depois disso, a polícia apresentou como uma das principais suspeitas a madrasta da menina, que foi presa temporariamente a pedido da justiça. O caso segue em sigilo, mas a polícia tem uma linha de investigação. Segundo a especializada em homicídios e sequestros, o crime pode ter sido motivado por vingança. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. É agora, no fim da tarde, o pai de Graziele, Gilbervan de Jesus Eloy e o tio dela, Gilbermilson de Jesus Eloy, também foram presos. Eles são suspeitos de envolvimento no crime. E hoje foi anunciado pelo governador do estado o nome do novo secretário de saúde. Pedro Elias vai assumir o cargo a partir do dia 1º de julho. Cargo que antes era ocupado pelo secretário Wilson Alecrim, que deixou o posto por motivos pessoais. Pedro Elias é cirurgião geral e atuava como diretor da Fundação do Coração Francisca Mendes, na zona norte da capital. Quatro suspeitos invadiram a casa de um desembargador no conjunto Campos Elísios, zona oeste de Manaus. Os criminosos ainda são procurados pela polícia. O assalto foi no fim da tarde de ontem na casa do desembargador Sabino Marques, que fica aqui na rua Luxemburgo, no conjunto Campos Elísios. Segundo a polícia, o desembargador informou que três criminosos invadiram a casa dele, renderam a família e roubaram objetos da casa. Eles levaram dois televisores, uma máquina fotográfica e oitocentos reais. Eles fugiram no carro da família e um quarto criminoso aguardava do lado de fora, em um outro veículo. Até agora, nenhum suspeito foi localizado e o Tribunal de Justiça do Amazonas ainda não se pronunciou sobre o caso, que foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. Depois do intervalo, cheia e pragas fazem a produção de banana cair ainda mais no estado. Você confere já já. Jornal em Tempo. Jornal em Tempo. Jornal em Tempo. Jornal em Tempo.